Carlos, mestre, vi que no movimento dessa semana voltou a dar ênfase em Mobley. Sim, Mobley derreteu recentemente. A estratégia de abertura de lojas de várias clusters em São Paulo é positiva? Não seria melhor uma diversificação em outros estados? Então, essa parte aí, vamos por partes aqui, né? Essa parte aí do se seria melhor diversificação em outros estados ou se o clustering é inicial em São Paulo. Eu acho que tem algumas lojas em outros lugares, mas assim, se o clustering inicial em São Paulo é mais ou menos positivo, só quem vai conseguir dizer é a galera que tem a visão estratégica da logística ali, do que é mais necessário, de por onde eles podem começar. O que a gente vê muito é assim, a operação deles começou a entregar recentemente, se não me engano, no Nordeste. Com a abertura de um... começou a entregar mais forte, com a abertura de um centro de distribuição, se não me engano, no Nordeste. O posicionamento daquilo faz sentido de acordo com como eu vejo meus pedidos saindo. O fato dela ser uma operação que tem um ganho logístico muito grande quando ela consegue entregar o móvel no prazo mais rapidamente, o fato disso daí ser uma parte estratégica dela faz sentido naturalmente, que inicialmente, dado que eu não tenho como simplesmente pulverizar loja no Brasil inteiro, eu dê preferência a grandes centros urbanos, certo? Porque se eu boto numa loja dessas, se eu começo a criar a minha capilaridade de entrega próximo de São Paulo, aquele raio de 15 quilômetros, 20 quilômetros, 50 quilômetros, tanto faz qual é o valor, mas aquele raio atende mais pessoas se eu estou perto de um centro urbano, do que se eu começo a simplesmente pulverizar pelo Brasil e jogar perto de cidades que têm 100, 200 mil habitantes, certo? São Paulo, o grande São Paulo é o quê? 20 milhões, 8 milhões de habitantes? Então, assim, não dá para querer justificar antes de abrir uma loja em São Paulo que eu abrir loja em outros lugares. Se eu pensar custo de oportunidade, cada loja que eu abro em São Paulo, supondo que eu não estou ainda representado naquela região, eu atinjo muito mais gente do que a loja que eu abro na Casa do Chapéu, Rio Grande do Sul, sei lá onde, e se eu parar para avaliar essa conta, enquanto eu não tiver todo o espaço com maior densidade demográfica preenchido, naturalmente, inicialmente, não faz qualquer sentido eu sair jogando para outros lugares. Então, assim, é algo que deve ser baseado em número, mas a lógica básica e o bom senso leva a gente a crer que, muito provavelmente, a escolha está sendo feita com base em densidade demográfica, e aí São Paulo, acho que não tem muito comparativo no Brasil de algum lugar com densidade demográfica tão positiva quanto a grande São Paulo. Certo? Eu morei muito tempo lá e quando você pega ali a região como um todo, é cidade que não acaba e é muita gente empilhada o tempo todo sem parar. Então, acho que faz sentido, enquanto eles não tiverem uma representação boa em São Paulo, começar por ali e aí sim pensar em algum outro cluster geográfico. Então, esse movimento pode vir descasado da expansão da operação? Não, mas a gente tem justamente, se não me engano, o centro de distribuição que foi construído ou que está sendo construído na região Nordeste. E aquilo ali o que ajuda? Aquilo ali ajuda você a atingir um mercado no qual você não tinha nenhuma representação e aí entre não ter nenhuma representação e ter alguma, é melhor ter algum nível de envolvimento. Mas eu acho que a centralização das lojas para fazer o digital faz mais sentido em lugares onde eu tenho a maior concentração demográfica. Para a entrega, o caso do centro de distribuição, tudo bem, vamos expandir pelo Brasil para garantir que a gente consiga ter algum nível de entrega em lugares que a gente tem zero de capacidade de competir. Agora, o digital, o físico com o digital, acho que faz total sentido ali dentro. Vale a pena dar uma olhada nos números, é estratégia que eles vão divulgar, mas aí eu acredito muito na capacidade da empresa de conseguir ver o quão positivo é ou não é aquela operação ali. Continuando, a proposta de diversificação não poderia acelerar o conhecimento e a estratégia de conquistar mais clientes? Eu acho que é mais relevante entregar no prazo com menor custo nesse momento do que inteligência de mercado. Então, novamente, volto a reforçar, vale pensar que a gestão tem mais informação do que a gente para tomar esse tipo de decisão. Na minha cabeça, eles têm feito a coisa muito corretamente, não é à toa que a gente vê gradativamente o custo logístico reduzir e a capacidade deles de entrega, não só no prazo, mas com menores prazos, aumentar. Mas volto a reforçar, acho que o custo reduzido de frete e a capacidade de entrega no prazo e menores prazos nesse momento é consideravelmente mais relevante do que o ganho de inteligência de mercado. Até porque grande parte do ganho de inteligência de mercado, dado que eu tenho uma parte digital muito forte, é dada justamente por aquele algoritmo que está conhecendo cada vez mais o cliente, certo? Eu não preciso propriamente estar perto dele fisicamente pra conseguir conhecer ele. Eu preciso estar perto dele fisicamente pra poder entregar melhor. Tanto é que grande, porque é o que a operação começou sendo basicamente digital, certo? Então, acho que vale a pena avaliar isso daí. E ele continua, o que poderia ajudar a destravar o valor da móvel? Aí você tem que perguntar pra quem não está comprando. Eu estou comprando, eu sou o cara que vê valor ali, certo? Então, é a mesma coisa que perguntar o que pode destravar o valor do Netflix quando abriu, certo? O que pode destravar é a galera ver que a empresa ia ser uma baita operação de streaming e que o preço ia simplesmente explodir, tá? Mas, assim, o momento da abertura de capital de Netflix, de Tesla, de Amazon, até ter, de fato, a Amazon quando saiu, todo mundo dava risada que nunca, é impossível, é absurdo, tá? Então, assim, entre a descrença do modelo, e aí eu não estou dizendo que a Mobile vai ser a Amazon do futuro, mas estou dizendo assim, entre a descrença do modelo de negócio e aí aquele momento onde todo mundo fala caramba, é o futuro, vai um tempo. Eu não estou preocupado com isso, mas, assim, destravar o valor da Mobile significa eu ter maior demanda pelo título dela. E aí, pra ter maior demanda pelo título dela, tem que ter um maior apreço pelas pessoas que estão dispostas a comprar. E isso daí vai depender do psicológico deles. Historicamente, a gente tem uma dificuldade tanto de entender quando a brincadeira acabou, caso de Kodak, e acho eu que caso de Cielo, quanto a dificuldade de entender que é algo revolucionário e novo, caso da Tesla, caso da Amazon, caso da Netflix. Esse processo de compreensão de pra onde vamos exige uma pessoa que tenha capacidade de avaliar e pensar futuro com algum nível de racionalidade, de construção do caminho que a gente está levando, que não é a coisa mais comum entre o ser humano em geral. Se a gente pegar as ideias que surgem aí, a galera da Terra Plana, por exemplo, não é propriamente ali um conhecimento aprofundado e blá blá blá. Então, assim, é complicado esperar que a maioria das pessoas vejam o negócio quando ainda é muito incipiente. E aí, mais do que isso, depende não só da visão que se tem, mas da capacidade de execução. E a capacidade de execução, dado que não se tem certeza de onde vai se chegar, exige estar disposto a assumir esse risco. Certo? O risco de será que a Móvel vai conseguir fazer, a questão do FIJ e por aí vai. Então, o destravamento de valor depende diretamente da expectativa do investidor frente ao ativo, então é algo que não tem como controlar. Essa é a parte que não tem como controlar. E ele continua, a redução do IPI foi um ponto, imagina, um ponto destacado no movimento da semana. Quais seriam os outros? Os outros estão destacados todos na análise do canal, certo? A gente tem uma análise aprofundada ali, os mais fortes deles, a evolução para o FIGITAL, o efeito positivo que está tendo na Oblilog, de redução de custo, melhoria de prazo e redução de prazo, melhoria de entrega no prazo e redução de prazo, a melhoria dos... A capacidade que eles têm de prever o produto que vai ser pedido, dado que eles têm ali o controle de quais são os pedidos feitos para eles e para produtos terceiros no Marketplace, de modo que eles conseguem fazer uma vibe meio fast fashion, ele sabe quais são os produtos mais vendidos, daqueles mais vendidos, ele vê o que seria mais fácil para ele produzir, e aí ele começa a produzir também aquele que é mais pedido e que é mais fácil de produzir, de modo a já ter um estudo de mercado feito sobre aquele tipo de produto. A Amazon fez isso allegedly, eles não admitem que fizeram isso, mas tem uma castrada de e-mail e por aí vai, e teve inclusive ali questões legais pela forma que eles estavam fazendo, de forma pedatória com os competidores que lançavam o produto inicialmente. Mas esse daí é outra capacidade de conhecimento de mercado que favorece ela no sentido de que todo produto que ela produz ela já tem uma noção da aceitabilidade que aquele produto tem no mercado. Então basicamente isso.